Olá queridos fãs. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. A Lily Brahim Sayan, que conquistou corações com a série Confiável, mas decidiu continuar a série com S.L.A.T.R.C.L.U., que deixou a série com uma decisão repentina, é tão curioso quanto sua vida privada em sua vida normal. Nosso lindo casal, que tem sido notícia ultimamente, é muito popular. Agora eu conto uma história que caiu como uma bomba na agenda. Falaremos sobre S.L.A.T.R.C.L.U. a Lily Brahim Sayan, que recentemente definiu a agenda. S.L.A.T.R.C.L.U. e a Lily Brahim Sayan são um casal muito bom que vive junto e está bem. Quando a Lily Brahim Sayan e S.L.A.T.R.C.L.U. se tornaram amantes, quando declararam seu amor e quando se casaram, a declaração que caiu como uma bomba na agenda criou um evento. Foi dito que S.L.A.T.R.C.L.U. tinha um anel de diamante no dedo e a Lily Brahim comprou este anel. Muitas perguntas vieram à minha mente, como se a Lily Brahim Sayan pegou o rosto de S.L.A.T.R.C.L.U., se a Lily Brahim Sayan e S.L.A.T.R.C.L.U. estavam noivos, se tentaram provar seu relacionamento dessa maneira. Sabemos pelas emoções que recebemos que seu relacionamento está se movendo em uma boa direção. Felicidade que supera todos os problemas, dificuldades e obstáculos. Não é correto que S.L.A.T.R.C.L.U. e a Lily Brahim Sayan digam que estão atualmente em um relacionamento consensual. Mas agora sabe-se que existe uma relação. A Lily Brahim Sayan e S.L.A.T.R.C.L.U. são informados de que teremos boas notícias em sua vida privada, mas temos que esperar um pouco mais por isso. Podemos dizer que é possível assistir ao casamento de a Lily Brahim Sayan e S.L.A.T.R.C.L.U. ao vivo neste canal. O tempo vai dizer. Você sabe que a Lily Brahim Sayan é de Sivas. Arrumou-se de que a família de a Lily Brahim Sayan também se casará em Sivas. Todos estarão esperando por este dia feliz. Aguardamos boas notícias de S.L.A. e a Lily. Eles são um casal muito harmonioso e lindo. Eles se complementam. Caros seguidores, você associa a Triclui e a Lily Brahim Sayan. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.